Cara, é outra Copa América, momentos diferentes, outros jogadores, principalmente da nossa equipe, jogadores muito jovens, que almeja sempre ou algo mais na carreira, né? E a gente tem a consciência que vai ser um jogo muito complicado, diferentemente da última Copa América que nós fomos eliminados, mas eu acho que a gente está preparado, mesmo sem a nossa grande estrela, que é o Neymar, eu acho que a gente está preparado para esse jogo. E sobre isso que você falou do Neymar, vocês acham que seria legal ele continuar ou dar férias para ele? O que você gostaria? Cara, eu particularmente sei que é importante ele ficar aqui, mas sei também que o mais importante é ele descansar, porque é um jogador que dificilmente vai ter férias daqui para frente, essa foi um pouco, não muito esperada por todos nós, mas infelizmente aconteceu, eu acho que ele merece umas férias aí merecidas, né? Eu não sei ainda o que eles vão decidir, se ele vai topar, ficar ou se vai para o Brasil, mas a decisão que ele tomar, com certeza o grupo vai estar com ele. Obrigado. Obrigado.